Oi gente, tudo bom? Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a confeteira Renata. Sejam todos bem-vindos ao canal e vamos para mais uma aula de personalizados. Roda a vinheta! E vamos para mais uma aula para vocês treinarem. Então eu vou abrir o aplicativo PixLab, é só clicar nele duas vezes, vou vir em cancelar, vamos deletar esse textinho na lixeira, ok. Para o pessoal do YouTube que não consegui ver a tela toda, aqui do lado tem um quadradinho, é só clicar que vocês vão conseguir visualizar. Então eu já vou vir aqui nos três pontinhos, vamos mudar o tamanho da página, então tamanho da imagem, vou colocar para o tamanho da folha 4, que é o 2480 por 3508, ok. Vamos mudar agora o fundo, vou vir nos dois quadradinhos aqui embaixo, clicar em cor, vou colocar cor branca e o fundo já ficou branco. Vamos agora pegar o nosso molde, molde. Porém, pessoal, eu sempre estou falando isso para vocês nos dois vídeos, né, que eu vou, nesse vídeo eu vou trabalhar com textura. Então quem preferir pode já vir aqui, ó, nos dois quadradinhos, em vez da cor branca, vem aqui, arrasta para o lado, vem aqui, ó, em galeria e já pega a textura, tá bom? Mas deixa eu voltar que eu vou fazer do outro jeito. Então eu vou vir aqui, ó, sinalzinho de mais, galeria, vou pegar o molde. Então, pessoal, eu já mudei o esquema do onde eu coloco os moldes, as texturas, porque eu estou percebendo que o pessoal do grupo está ficando muito perdido aonde está os moldes e vocês estão tendo dificuldade também de fazer a limpeza. Então quando eu coloco lá, vocês têm que fazer a limpeza. Então, por esse motivo, eu resolvi não colocar mais os arquivos, né, lá no grupo. E vou facilitar para vocês, eu vou colocar aqui embaixo um link na descrição. A partir desses vídeos de Páscoa, eu já vou fazer esse procedimento, já estou fazendo esse procedimento, tá? Então, assim que vocês fizerem o download, já vai, gente, com as imagens já limpas para vocês, tá bom? Porém, se vocês clicarem lá no link que eu coloco para vocês no grupo, né, dos vídeos, vocês não, acredito que vocês não vão conseguir fazer o download, porque vocês não vão estar logados no YouTube. Então, para conseguir, vocês têm que fazer uma conta, né, gente, no YouTube. Eu aconselho, gente, a baixar o aplicativo no Play Stories do YouTube e, quando quiser ir no canal, fazer download, ver os vídeos, já entra pelo aplicativo do YouTube, que já vai estar acessada a tua conta, tudo ok. E faça um por favor, peço por favor que vocês se inscrevam aqui no canal para ajudar e deixe um like, tá bom? Porque pelo Facebook vocês não conseguem se inscrever também, tá? Então, eu peço por favor que vocês não se esqueçam de se inscrever aqui no canal para ajudar. Então, vamos agora continuar o vídeo. Então, eu vou pegar aqui esse molde, olha que bonitinho, gente. Aí, aqui, ó, já está com fundo limpo, então vocês vão receber ele já desse jeito aqui, tá? Eu vou clicar aqui no OK, não mexe, vamos primeiro aumentar aqui. Então, ó, o molde está selecionado. Deixa eu falar para vocês, em questão da textura, se vocês mexerem aqui, ó, esse fundo branco, ele não se movimenta, tá? Então, se vocês colocarem a textura pela galeria, daquele modo que eu falei anteriormente, essa textura, ela não vai se movimentar, tá bom? Então, por isso que eu prefiro fazer desse jeito, agora que eu consigo botar a textura do jeitinho aqui que eu quero, na parte interior. Então, vamos lá, vou selecionar, vamos vir aqui, ó, bolinha do meio azul. Vamos aumentar ela, ó, tamanho relativo. Eu prefiro aumentar assim, que eu acho mais fácil. Aí, vamos lá, deixa eu ver, 100%? Sim, ficou legal, 100%, tem a linhazinha aqui, tem o espaço. Então, dá para imprimir sem cortar o desenho. Então, OK. Aí, agora, vamos lá pegar a textura. Sinalzinho de mais, galeria. Vou usar, gente, essa textura aqui, que eu achei muito fofa, muito linda. Tá tudo para vocês, tá? Que eu vou deixar aqui, é só clicar no link que vai abrir todos os arquivos. Aqui embaixo, na descrição. E olha lá, gente. Aí, eu quero cobrir, né? Eu quero a textura nessa parte aqui, na base. Então, eu vou aumentar pela bolinha do canto, para não distorcer a imagem. Vai aumentando até cobrir a sua base. Pronto, já cobriu. Vou, a imagem está selecionada, a bolinha do meio azul. Vamos enviar para trás. Aí, gente, agora eu vou prender aqui o molde, que eu não tinha prendido. Ele está, se eu mexer aqui, ele vai se mover. Então, vou vir aqui, ó, nos dois quadradinhos. Vamos botar o cadinhadinho só no molde. Pronto. Aí, aqui, ó, isso que eu estou falando. Eu posso movimentar aqui, ó, a minha textura. E posicionar, ó, do jeitinho que eu quero. Tomando cuidado, que aqui, ó, vai ficar branco, tá? Então, preste atenção. Tá? Deixa eu ver aqui. Tá? Eu vou deixar assim. Aí, vocês podem travar, se quiser, ó, para não movimentar mais a textura. Né? Aí, já não mexe mais nada. E é isso, gente, o trabalhinho. Então, eu vou salvar, vou imprimir e vou montar essa caixinha com vocês. Então, vamos lá, ó. Três pontinhos. Vamos exportar a imagem. Salvar. Salvar na galeria. Pronto. Vou fechar. Vamos lá na impressora. Esperando abrir. Vou pegar a minha imagem. Não, essa daqui é outro trabalhinho. Vou pegar aqui essa imagem. Vou selecionar. Seguinte. Ó, gente. Ficou cortado. Primeiro, então, vamos aqui, ó. Vamos em configuração. Aí, você coloca a tua impressora. Tem que estar com a impressora ligada, né? Número de cópias. Formato. Eu quero papel ofício. Tamanho é 4. Aqui é o tipo de papel. Eu vou imprimir no papel fotográfico 180 gramas. Então, aqui tem outras opções. Tá? Então, coloca, gente, o papel que está na sua embalagem. Tá? Resolução alto e colorido. Conclui. Aí, agora aqui, ó. Com o dedo. Eu estou no celular. Ó, ajusta aqui. Para não deixar nenhuma parte para fora da caixinha. Da cestinha, né? Pronto. E vou colocar... Ah, não. Aqui ainda está para fora, ó. Está um pouquinho para fora. Deixa eu voltar aqui. Olha lá. Tem que tomar muito cuidado nessa hora, gente. Ó. Então, com calma. Acerta. Para não ficar o seu desenho para fora. E é só clicar aqui e imprimir. Então, eu vou imprimir e volto com vocês para a gente montar a caixinha. Já recortei com a tesoura. E a dica que eu dou, pessoal, para fazer o corte com a tesoura é não movimentar a tesoura. Tá? É movimentar a folha. Então, você fica com a tesoura paradinha e vai rodando o seu trabalho. Por exemplo, aqui, ó. Aqui nessa curvinha, né? Que esse carneirinho, gente, ele é cheio de detalhes. Tá? Dá um pouco de trabalho de cortar com a tesoura. Então, você fica com a tesoura paradinha aqui, ó. E vai só movimentando o carneirinho. Tá? Em outro vídeo, eu faço uma pequena demonstração também como é que eu corto. Então, eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo na descrição. E eu aconselho, pessoal, a não treinar a fazer só a arte. Mas também treinar a fazer o corte com a tesoura. Antes de vocês pegarem alguma encomenda. Tá bom? Porque, ah, eu sei fazer a arte. Aí vai, pega, encomenda. Mas na hora do corte, vocês vão se enrolar. Tá? Então, eu aconselho. Imprime em folha ofício. Treina em papel ofício, em papel rascunho. Tá? Mas faça o corte. Treine. Treine e corta na tesoura. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui dentro, gente, tem uma linha, né? Pra gente fazer as dobras. Então, o procedimento é o mesmo dos outros vídeos. Tá? O legal é só... Eu gosto de fazer a demonstração pra ver como é que fica montadinho. Aí eu passo o tamanho também da caixinha. Tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, dobradinho. Quem estiver gostando desses vídeos, montando a caixa, me fala aqui nos comentários. Se tá gostando, se é pra mim continuar. Tá bom? Eu preciso saber o que vocês estão achando. E qualquer dúvida, gente, me pergunta, por favor, gente, aqui nos comentários dos vídeos aqui do canal. Tá? Porque vocês me perguntam lá no grupo, mas eu fico perdida, gente. Eu me perco lá no grupo. Tá? Que são muitas notificações. Então, algumas pessoas eu respondo, outras não. Porque eu não vejo, tá? Então, me façam pergunta aqui nos vídeos. Que se eu souber a resposta, gente, eu coloco pra vocês. Tá bom? E quando eu coloco os coraçãozinhos, é sinal que eu vi. Eu vi a sua mensagem, tá? E o coraçãozinho que eu coloco é pra agradecer, tá? Eu tô agradecendo porque já são muitos comentários. São muitos vídeos, tá? Então, eu fico colocando o coraçãozinho. Então, olha lá. Eu tô fazendo uma marcação aqui, bem de leve, com a mão. Pronto, já tá bom. Aí, agora a gente vem com a régua. Então, aqui, ó. Ficou uma reta direta. É só apertar agora aqui, acertar com a reta. Com a reta dos dois lados. Assim. Do outro lado, a mesma coisa. E falta a parte interna, que eu ainda não marquei, tá? Então, vamos marcar. Então, vou dobrar aqui, ó. Essa linhazinha. Ah, não, cheguei a dobrar assim, gente. Dobrei. Então, vamos só botar a régua aqui pra marcar direitinho. Pronto. E vamos passar cola. A cola é sempre nas abas menores. E cola pro lado de dentro da caixa, tá? Então, aqui tem duas e desse lado tem duas. Então, vamos passar a colinha. Passar logo dos dois lados. Aí, posiciona, ó, certinho. Escondendo, né? Essa parte atrás da ovelhinha. Quem quiser também deixar aparecendo, também pode, tá? Então, é opcional. Cada um faz do jeitinho que achar melhor. Aí, ó. Posicionou? Segura. Cola branca, tá? Segura por um tempinho. Um minutinho. Um, 30 segundos. É bem rápido. E já ficou pronta a nossa cestinha. Então, pessoal. Fui eu que fiz esse modelo. A pedido de uma inscrita aqui do canal. Que pediu em um dos comentários do vídeo. Uma cestinha. Um molde. Com o personagem da ovelhinha. Tá? Então, tá aí de presente pra você. Eu espero que você goste. Tá bom? Muito obrigada por participar dos comentários. E façam seus pedidos também. Tirem suas dúvidas. Tudo aqui no canal do YouTube. Nos vídeos. Tá bom? Na parte de comentários. Que assim que possível. Estarei ajudando a todos. Tá bom? Então, a medida aqui. Ó. Ficou a altura da ovelhinha. Ficou 12 centímetros. E a caixinha. 4. Né? A base. 4 por 5. Tá? Então, deixa eu colocá-la na minha mão. Ó. Pra vocês terem uma ideia. Dá bastante balinha, gente. É. Eu achei uma graça. Ó. É limpezinha na mesa. Tá? Pra fazer a decoração. Tá bom? E tá aí. Com muito carinho pra vocês. Fiquem com Deus. Beijinho para todos. Uma ótima Páscoa. E até os próximos vídeos. Tchau.